A Morte Virá A Morte Virá Nossa Senhora de Anguera Falou isso em 2012 E, a partir do início de março de 2014 Manifestações de grupos pró-russos e Antigoverno Ocorreram em Donetsk Trata-se de um conflito armado Opondo as forças separatistas Das autodeclaradas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk Contra o governo ucraniano A anexação da península da Crimeia pela Rússia em março Os levantes separatistas Degeneraram em uma guerra nas regiões industriais de Donetsk e Dombás Com milhares de mortos Dezenas de milhares de feridos E centenas de milhares de refugiados A guerra da Rússia contra os ucranianos nos últimos meses Fez aumentar ainda mais o sofrimento das pessoas que vivem em Donetsk Nossa Senhora de Anguera Pediu para rezar em favor das pessoas que vivem em Donetsk Em 2012 Ela disse A morte virá E a dor será grande para os meus pobres filhos E hoje Nós vemos que esta profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos E ainda tem pessoas Que não acreditam nas aparições da mãe de Jesus em Anguera E desprezam Essa valiosa ajuda vinda dos céus O exército ucraniano perde um troféu de guerra Ao desertar o aeroporto de Donetsk no leste do país Kiev confirmou ter abandonado a instalação Que desde maio se tornou no principal palco dos confrontos com os separatistas Os rebeldes tinham lançado há seis dias uma nova ofensiva Para controlar o aeroporto com o apoio de forças russas Segundo o governo de Kiev Os militares ucranianos afirmam no entanto Que os combates prosseguem em torno da instalação Considerada como a linha da frente dos combates O que poderia aumentar o risco de danos colaterais Nas povoações vizinhas Um tiro de morteiro Tinha já atingido esta manhã Um autocarro no centro de Donetsk Provocando pelo menos 13 mortos No interior do veículo